Você já parou para pensar quantas vezes gastou seu dinheiro em coisas insignificantes? E se você descobrisse que um simples ato de contribuir pode trazer benefícios para a sua vida? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, O dízimo é a décima parte de toda a renda, ou seja, 10% de tudo aquilo que se ganha, e sua devolução consiste em um ato de adoração. Para as ofertas não existe valor estipulado e deve ser doada de maneira voluntária com espírito de gratidão. Ao final de cada culto, o dinheiro e os envelopes são conferidos pela equipe de tesouraria da igreja e repassados via conta corrente para associação, o que possibilita a movimentação desses recursos com eficiência e credibilidade. O dízimo é um procedimento votado mundialmente pela igreja e dividido da seguinte maneira. 10% são destinados para o evangelismo da divisão sul-americana Outros 10% para a união E 70% para a associação 2,5% para a rede Novo Tempo de Comunicação 1% para o evangelismo nas grandes cidades 1% para a coportagem 2% para o ensino religioso nos colégios internos 1,5% para o ensino religioso nas universidades E 2% para o ensino religioso nas escolas adventistas administradas pela associação Os valores repassados para a associação são destinados à aplicação de projetos próximo aos doadores como séries de evangelismo, contratação de mais pastores e funcionários Já as ofertas, 20% são administradas pela associação geral em projetos de evangelismo em todo o mundo 10% são utilizados pela associação em projetos de expansão patrimonial Como, por exemplo, a construção de novos templos Outros 10% são utilizados em projetos missionários da associação E para a compra de materiais evangelísticos Os últimos 60% são repassados para a igreja local Dizimar e ofertar é ter o privilégio de participar do projeto de Deus Pessoas como Moacir e Meire, apesar das provações Foi fiel neste ato de adoração e comprometimento com a obra de Deus Se unindo à igreja mundial na pregação do evangelho 10.600 pessoas estão desabrigadas no litoral do Paraná por causa das chuvas Duas pessoas morreram e uma está desaparecida Duas cidades históricas do litoral do Paraná foram destruídas pela chuva São milhares os desabrigados O governo do estado decretou o estado de calamidade pública Seis cidades do litoral do Paraná ficaram debaixo d'água Quase 9 mil pessoas tiveram que deixar a casa Três pontos caíram na BR-267 entre Curitiba e as cidades da região No meio de toda esta tragédia estava a família de Moacir E a fábrica onde eles produziam polpas de frutas há 10 anos E as coisas começaram a ir embora, né? A levar caixas brancas, os frizzes tombavam e a estoque estava indo embora E passava tudo em frente de casa De repente a gente ouve um grito muito forte E quando olha na janela vê o filho mais velho indo embora pela água E nesse momento meu esposo pulou a janela para socorrê-lo Não deu mais pé para ele também Eu e o mais novo dentro de casa O mais novo gritava Pai, por favor, salva meu irmão Volta, não morre E aí eu vi que eu era impotente Não tinha como ajudar E aí eu reconheci que realmente quem tinha que ajudar era Deus Consegui pegar ele de volta Empurrar para a laranjeira E eu saí nadando Ele foi me acompanhando nadando também E se a gente enterrasse a laranjeira ali Se a garra nela nascia direto na direção do rio O rio já tinha mais de 5 a 6 metros de fundura Eu consegui pegar a laranjeira e pegar no braço dele e puxei ele para mim Olhando para trás estava tudo Já a fábrica tinha ido embora todos os frios Estava tudo Já não tinha mais nada Estava caindo O pedaço do barracão estava caindo Mas eu não olhei para trás Eu não olhei para trás assim Lamentando, sabe Eu sabia que eu tinha fé em Deus Eu falei assim Deus vai ajudar a gente Se Ele deu tudo para a gente Só também tinha tudo E perdeu tudo E ganhou tudo de volta Eu falei Alguma coisa Deus vai fazer Eu estava muito feliz Porque eu tinha salvo do meu filho Minha família estava saindo Ilesa de lá Só com a roupa do corpo Todos molhados Sem documentos Sem dinheiro Sem nada Nós começamos a receber doações das pessoas Roupas nós já tínhamos Alimentos as pessoas nos traziam Nós também já tínhamos E daí eu comecei a conversar com Deus Senhor O Senhor está suprindo todas as nossas necessidades Eu preciso fazer alguma coisa Então minha esposa me diz Ela falou assim Uma senhora quer falar com você Tá bom O que você quer Eu falo Eu aumentei meu pacto No momento eu levei um choque Você aumentou o pacto do que? Nós não temos nada Ali a gente é de 5% Ela passou para 10% Algumas pessoas ligavam para nós E diziam assim O que você quer ganhar? E eu dizia Você pode dar uma balança? Você pode nos dar uma seladora? E todas as coisas que nós perdemos As pessoas ofereciam E então eu dizia O que elas deveriam dar 58 dias Depois que começamos a trabalhar Eu comecei a voltar a trabalhar novamente com as pocas Daí eu comecei a estruturar Estruturar Aí fui indo, trabalhando, trabalhando, recuperando Ali Minha esposa chamou novamente Mas se eu quero falar com você de volta Então eu falo Aumentei meu pacto E aí Deus falou assim Ah, você pode aumentar o pacto? Pois eu posso aumentar as bênçãos para a tua família Uma semana depois eu recebi um e-mail Do supermercado Côndor Dizendo assim Convidando para nós entrarmos em mais 5 lojas Hoje nós estamos trabalhando com 12 lojas do Côndor A maior bênção que nós recebemos ali Cada vez que aconteceu algo conosco Que nós aumentamos o pacto As bênçãos foram maiores Fazem dois anos que aconteceu essa tragédia E após dois anos Nós temos 70% mais de lucro Bênçãos vindas de Deus Ele deu tudo para a gente Em pouco tempo A nossa meta é chegar a 50% De pacto E os 10% de dízimo Hoje nós estamos com 38% de pacto E mais 10% de dízimo O pacto para mim É algo que vem Depois do que Deus me dá Primeiro Deus me dá Primeiro eu recebo a bênção de Deus E aí então eu dou o pacto Eu devolvo o pacto Mas é devolvido porque eu já recebi Estou dando a Deus porque eu já recebi a bênção E eu gostaria que as pessoas enxergassem Que as bênçãos que Deus dá Porque nós temos esse pacto aqui E aquele que não tem o pacto Porque ainda não experimentou Você não pode dizer que um suco é bom Se você não experimentar Se você não conhece Se você nunca fez um pacto com Deus Como é que você pode dizer assim Se é bom ou se é ruim Quando a pessoa faz um pacto Ela vê a diferença que existe Na fidelidade da pessoa para com Deus Se quer ter uma prosperidade Olhe para Deus O que você sente? O que vai lá no fundo da sua alma Quando você vê uma história como essa Do Moacir e da Meire Logicamente como eu Você se emocionou muito com toda essa história É uma experiência de vida Mais do que uma história Um trecho da vida deles Quem sabe em algum momento Ela é parecida com a história da sua vida também Passar por problemas Ter dificuldades Ir lá no fundo do poço Tudo isso faz parte da história da vida da gente Mas o que me chama a atenção Na maneira deles reagirem É que em primeiro lugar Eles conheciam Deus Sabiam com quem que eles estavam falando Eles tinham uma comunhão muito achegada com Deus Para mim me parece muito com a história de Davi Tem um texto aqui na Bíblia Em primeira crônicas No capítulo 21 Onde Davi é guiado por Deus Para ir até um homem chamado Ornã E pedir a eira onde ele malhava o trigo Para construir um altar Davi se aproxima de Ornã Ornã reconhece a majestade do rei Se ajoelha diante dele E Davi diz Me dá a tua eira Porque eu preciso dela Para fazer um altar para o Senhor E Ornã Diz o seguinte Tome a minha eira O rei Meu Senhor Para si Faça dela o que quiser Eis que dou os bois para o holocausto E os trilhos para a lenha E o trigo para a oferta de manjares Dou tudo Você percebe que Ornã Diante da majestade do rei Ele se ofereceu para dar tudo O rei não precisaria dar nada Para fazer aquele sacrifício Mas olha a resposta de Davi Tornou o rei Davi a Ornã Não Antes pelo seu inteiro valor A quero comprar Porque não tomarei o que é teu Para o Senhor Nem oferecerei o holocausto Que não me custe nada Você percebeu? Ornã tinha oferecido Tudo para o rei Davi Tinha oferecido O altar O lugar A eira Tinha oferecido Até os animais Para serem oferecidos Em holocaustos Na história do Moacir E da Meire Eles também ofereceram Tudo para Deus Em primeiro lugar Eles tinham uma comunhão Chegada com Deus Eles conheciam Deus Sabiam com quem Eles estavam falando Em segundo lugar Por conhecer Deus Eles confiaram em Deus O tempo todo Você percebeu isso? O tempo todo Eles estavam ligados Com o Senhor Mesmo quando eles foram A bancarrota Ao fundo do poço Mesmo quando eles perderam tudo Em nenhum momento Eles disseram O Senhor nos abandonou Pelo contrário Eles sabiam que Deus Estava do lado deles Eles sabiam que Deus Tinha um plano maior Sabe o texto? Todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus Quando a gente conhece Deus É fácil a gente acreditar Que Deus está dirigindo tudo Mesmo quando parece Que tudo está dando errado Em terceiro lugar Eles fizeram como Davi Eles ofereceram Tudo para Deus Isso não faz para você Um sentido diferente Isso não dá para você Um estalo Não toca um sininho Na sua mente No seu coração Dizendo assim Oh, estou chamando você também Para você se entregar Não como muitos chamam E dizem assim Faça de Deus seu sócio Coloque Deus para administrar Os seus negócios Deus não precisa de sócios Deus é dono da prata e do ouro Deus não precisa que nós Façamos sociedade com Ele Deus simplesmente Quer servos Deus simplesmente Quer Mordomos Pessoas que administrem Os bens dele Que passam pelas suas mãos E aí O que você vai fazer Com o chamado de Deus Através dessas vidas Através desses exemplos De pessoas simples Humildes Que decidem colocar Deus Em primeiro lugar Na sua vida Primeiro com o joelho No chão Na comunhão Segundo Entendendo o plano de Deus Para a sua vida E terceiro Colocando tudo nas mãos de Deus Qual é a sua resposta Para Ele O Senhor pode realizar Muito mais Pelo seu povo O Senhor pode realizar Muito mais Por esse mundo Que anda perdido Desesperado A procura do pão A procura do pão Mas Deus quer realizar Através de você E de mim Ele está desesperado Para usar você A sua vida Para colocar o poder Do Espírito em você Você só precisa dizer Sim Sim Diga sim Para o Senhor Coloque a vida Na mão dele E deixa com que o Senhor Faça tudo mais Na sua vida E nesse mundo Que está sedento Pela palavra de Deus Amém